Tem mais um Matei um Tinha que comer aqui Matei outro Matei um também Matei outro, matei outro Tem mais um Quer ir, quer ir? Tinha que comer aqui? Matei outro Matei um, matei um também Matei outro, matei outro Tem pra cá meu Tem um rushadão já né Matei Matei, matei Eu matei, matei Mano Acabou? Que burra é essa? Tonel Tonel morto Correu que foi atrás Mano Matei Matei Matei, matei Matei, matei Mano, ta muito com recorre de boi É? Mano, que...